Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular e passou alguns ciclos aí, eu fiz algumas alterações aqui na parte dos foguetes principalmente no módulo de saída aqui, eu coloquei alguns sensores térmicos aqui na parte de baixo do foguete e setei eles para acima de 1500 graus para eles darem o sinal de verdadeiro para a saída aqui do combustível e do oxidante da outra maneira funcionava também? Também funcionava, mas qual que era o problema da outra maneira? O problema é que às vezes um foguete estava voltando e o outro estava indo e faltava energia na porta, dessa maneira aqui agora, como só abre a porta correspondente ao foguete que está saindo ou foguete que está voltando, então eu sempre tenho energia no cabo por exemplo aqui, eu estou com uma carga atual aqui de 1200 watts no cabo então ainda sobra 800 watts nesse cabo aqui então com 800 watts, dá para abrir várias portas com 800 watts pelo menos quatro portas é garantido, então um foguete indo e outro voltando dois saindo ao mesmo tempo, dois saindo ao mesmo tempo e um voltando então tanto faz, então eu fiz essa alteração aí para... todos os foguetes agora são individuais, a parte da saída deles coloquei aqui vários mineradores aqui embaixo, alguns de nióbio, outros são de termita cadê? Eu já estou fazendo termita já, né? Estou com 10 toneladas de super resfriante por que passou tantos ciclos? Porque eu estava escavando essa área aqui estava escavando toda essa parte aqui, está vendo? está escavando aí na verdade, estou escavando ainda tem ordens de escavação ali, está vendo? e eles continuam descendo aqui e escavando eles estão trabalhando nessa área aqui agora olha lá por que eu estou escavando essa parte aqui? porque eu quero começar a parte das plantações e das criações aqui essa tubulação acho que eu vou inverter ela ou eu vou fazer ela em linha reta deixa eu tirar aqui começar a desconstruir essas escadas aqui por que você fez de 3 em 3, Marcelo? porque aí eu consigo desconstruir mais fácil com 3 de altura eu consigo desconstruir a escada de cima e eles continuam descendo e desconstruindo deixa eu desconstruir aqui também isso aqui já acabou o oxigênio poluído acho que já até acabou os germes também não, ainda tem um pouquinho ainda mas estão morrendo aos poucos mas estão morrendo desconstruir essa parte aqui e eu já vou começar a fazer talvez eu comece pelos viveiros de Draco, eu acho essa tubulação aqui vou mudar a posição dela vou mudar ela peraí passa tubo aqui? não, né? só passa esse tubo aqui que vem de lá pra cá esse tubo aqui vem de baixo e esse aqui vai pra cima então esse tubo aqui é esse tubo aqui, né? eu não posso entrar aqui que tá no vácuo tudo bem, vai assim mesmo vou conectar aqui aqui agora vai ser tudo prioridade nova essas construções porque aí a parte de baixo lá pra eles continuarem escavando e tudo mais fica tudo secundário aí, beleza então aqui vai ser a escada vou colocar aqui a escadinha de plástico pelo menos até aqui o poste eu esqueci de mudar a prioridade pra 9, né? copiar o poste aqui pode ser de amar alguma de ouro prioridade 9 beleza agora todas as construções que eu fizer aqui vão ser prioridade 9 essa parte aqui deixa eu ver o viveirinho de Draco aqui preciso produzir uma quantidade maciça aí de caniço, né? e o... assim o... o caniço, né? o caniço plantado ele é a forma mais rápida de você conseguir caniço mas o Draco o Draco normal ele é a forma mais eficiente tá? porque você gasta pouco em troca de... do caniço é... eu vou fazer esse aqui o que é isso aqui? esse é a Mucura esse é o Draco com pimenta esse é o Draco feito com pimenta coquinho vou deixar uns 3 de altura aqui pro... pro sistema de tubulação tamanho beleza então eu tenho que remover essas... esses 3 lances de escada aqui eu tenho que remover então vamos lá remover aqui deixa eu ver como é que tá a parte do... aqui embaixo tá tudo ok tá produzindo tudo certo magma continua descendo quer dizer subiu de novo, né? porque tava... não, ele desceu desceu ele tava aqui tô com muito caranguejo é muito caranguejo mesmo quantidade absurda de caranguejo aqui a pressão continua tudo certo subi aqui mais um pouco derreteu aqui, ó esse... eu vou mudar esse viveiro de Mucura aqui também deixa eu até aproveitar e desconstruir essa área aqui o que tem aqui que pode me atrapalhar se eu desconstruir não tem nada, né? eu vou desconstruir toda essa área aqui e eu vou fazer o outro viveiro fazer um viveirinho decente pronto descontrolar o tudo derreteu aqui, ó aqui tá tudo certo o magma continua subindo ó, a altura que já tá o magma ó, ele já encostou aqui, ó como é que tá a temperatura aqui? 1.450 graus então aqui, toda vez que a temperatura fica abaixo de 1.500, né? toda vez que a temperatura fica acima de 1.500 abre aquela válvula lá e ela começa a soltar o regolito que cai que pinga direto aqui na minha área de produção de magma né? ou seja, energia infinita aí nessa parte então energia eu já não me preocupo faz muito tempo já vamos remover esse lance de escada aqui também e depois mais um, né? são 3 lances que eu tinha que remover e aí a gente já pode começar a parte da construção dos viveiros de dreco com pimenta coquinho a temperatura tá ótima aqui pra criar dreco pra plantar pimenta coquinho tá quanto aqui? 56 graus, ó perfeito vamos galera vocês tão muito devagar, mano prioridade 10 aí na desconstrução desse troço aí aí e aqui pronto você tá preso aí então você só tem essas ordens pra fazer não tem jeito ah, parabéns meu Deus do céu, mano deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando aí pronto aí pronto o cara voltou tá, beleza vamos lá essa aqui é de pimenta coquinho tá, elas são modulares tá, essas blueprints elas são modulares elas tão na descrição do do vídeo aí todas as minhas blueprints eu vou deixar 3 de de distância ah, ainda fez uma bagunça pode sair daí já pronto é, ou seja eles encaixam um no outro tá, esses essas blueprints aqui elas encaixam uma no outro tanto na na horizontal quanto na vertical então aqui eu vou fazer 1 2 3 4 vou começar com 4 essa parte aqui do canto aqui não vai me atrapalhar poderia até isolar, né não tenho como chegar lá agora também eu desconstruir não, deixa assim não vai me atrapalhar nessa parte que é isso aqui barrela essa pressão de oxigênio aqui não consegue fazer nada então aqui vai ter uma estação de lançamento pra chegar rapidamente caramba não ter ponte de estação de lançamento é pouco, né é, acho que eu vou fazer tem 3 aqui de tamanho eu queria colocar eu vou fazer o seguinte se eu colocar será que chega a utilizar 1000 watts aqui porque eu tenho que entrar com energia aqui mas eu queria colocar só um um transformador se eu colocar um transformador grande pode ser que passe de 3000 não, nunca vai passar aqui de 2000 aqui, mano aqui dá pra usar o grande porque eu vou usar mais de 1000 e menos de 2000 aqui dentro ilumínio pode ser e esse fio aqui que está subindo ele está de bobeira aqui, né esse fio não tem nem porque ele está aqui e aqui eu vou plugar aqui direto na rede por que que eles estão construindo essa parte aqui de baixo porque lembra que eu falei que é modular então se eu quisesse fazer encaixar os módulos aqui pra criação de dreco tá vendo era só eu colocar aqui e aí já ia estar pronta a parte de cima dos viveiros de baixo tá, mas aqui no caso eu vou eu vou trocar aqui né pra blocos na verdade aqui eu tenho que cancelar essa construção aqui né a parte de baixo aqui não vai ter a parte de baixo aí beleza agora eu posso conectar direto na rede essa estação de lançamento aqui nem precisa mais falar a verdade porque a outra que tem lá em cima ela dá conta quanto de chumbo eu tenho 16 toneladas acabando meu chumbo se eu ligar aqui é se eu ligar aqui pode ser que dê ruim né vou fazer assim então peraí energia aqui já é tudo conectado já já tá tudo certinho já tá tudo encaminhado só preciso só fazer mais uma tem que ser fiada dupla aqui embaixo porque aqui vai ser a armadilha certo como é que eu vou fazer agora pra trazer tubulação pra cá mano essa tubulação aqui ela vai sair ela tá contando como estrutura de fundo então essa tubulação aqui sai mensagem aí que tá esse negócio aqui nossa acho que é a prima acho que a última vez que eu usei um transformador grande de energia deve fazer mais de um ano já o uso dele é muito específico é muito ruim você tem que ter a certeza de que não vai passar de 4 de 2k se eu por exemplo fizesse isso que eu fiz aqui em cima aqui ó só pra vocês terem ideia de como dois transformadores pequenos são sempre melhor do que um grande por exemplo aqui ó nesse meu sistema aqui tá vendo tá tudo ligado tudo aqui tá ligado numa linha de energia só tudo aqui tá ligado só nessa linha de energia aqui ó tudo tá aqui e tá ligado nesses dois transformadores aqui ó a corrente normal dele aqui são 1200 watts ele fica utilizando 1200 watts aqui o tempo inteiro essa é a corrente normal que são acho que os sensores né são sensores pra avisar que tá chegando é mas a corrente potencial dele são 17640 watts nunca que ele dá isso entendeu nunca que ele dá isso e mesmo que ele der os dois transformadores pequenos eles limitam a corrente a 2k então o cabo nunca quebra por causa dos dois transformadores se caso passar de 2k o que acontece fica sem energia entendeu fica sem energia mas depois a energia vai estabilizando de volta até que fica normal de novo a linha se eu coloco um transformador grande lá um transformador desse aqui ia quebrar o cabo o tempo todo por isso que eu uso dois transformadores pequenos esse é o principal motivo eu não preciso ficar me preocupando do que eu vou fazer eu podia ter colocado um bloco pra cima né é, fiz besteira mas tá bom é, aqui eu tenho um problema se eu não desconstruir isso aqui esses pontos de soltura cancela cancela e cancela e colocar a escada aqui eles não conseguem fazer a parte de cima pior que esses blocos aqui pode ser que eles não construam por causa da altura até que eu sei que eles chegam acho que esses blocos de cima eles não vão construir eu tenho que pôr uma torneira aqui pra jogar água né antes de finalizar tá, eu tenho que trazer a tubulação pra cá agora porque eles estão vindo a pé no caso é essa tubulação aqui pronto ah, tá tudo prioridade de nobinho se construir essa escada aqui você sai daí mas eu não vou esperar não é, aqui em cima vai ficar vazio era um bloco pra cima não prestei atenção mas isso não tem problema como é que eu vou trazer água poluída pra cá eu talvez não provavelmente eu não vou plantar a pimenta coquinho em todos os blocos que é desnecessário eu não lembro exatamente mas eu acho que uma pimenta coquinho eu acho que ela alimenta acho que seis drecos eu acho se não alimentar oito ela cresce muito rápido em comparação com o que os drecos comem o que eu preciso fazer aqui agora deixa essa porta aqui aberta porque senão eles vão ficar aí, beleza ah tá a fonte de petróleo que eu construí aqui ela tá soltando petróleo aqui em cima aqui dentro desse local aqui eu quero ver se talvez dá pra gente cozinhar o petróleo com os foguetes eu vou arriscar aqui tem um pouco de petróleo aqui que eu joguei daqui eu construí uma saída de petróleo mas depois eu desisti eu achei melhor usar a fonte de petróleo aqui pra jogar o petróleo aqui dentro direto vamos deixar encher isso aqui de petróleo aí a gente vê o que dá pra fazer aí, agora sim a gente consegue construir tudo da onde eu vou trazer essa água poluída agora esse cano aqui ele traz água tem muita água poluída disponível principalmente aqui dentro aqui e lá na área do deixa eu ver eu tenho aqui embaixo os removedores de dióxido de carbono que eu coloquei cadê eles? aqui poderia usar eles, né? deixa eu colocar uma ponte aqui já tem a escada aqui acho que eu vou usar essa água aqui o fosforito que vai adubar elas vai vir daqui já tá tudo prontinho já tá tudo no esquema então essa aqui é a entrada do fosforito então é só fazer um armazenador aqui pra carregar automático esse fosforito deixa eu ver já trouxe água eles vão terminar toda a parte de cima pra eu poder fazer o o ponto de soltura deixa eu tirar lá a parte de baixo onde tá as pimentas coquinho que agora já não vai ser mais aqui que vai cultivar esqueci que ela tinha mijado lá na roupa na verdade acho que eu preciso tirar isso aqui aconteceu falta de oxigênio aqui e demorou pra eu perceber o que foi essas duas bombas aqui toda hora elas ficavam sem energia eu não tava entendendo o porquê simplesmente porque o o conector aqui explodiu o conector aqui o adaptador de cabo que tinha aqui era aquele de 20k ele explodiu e não tava conectado na energia central e aí toda hora faltava energia nessas duas bombas aqui aqui tá tudo ok tem que tirar essas pimentas aqui e tirar os canices também isso aqui tá gastando uma água lascada principalmente o canice cadê os dreco? ó tem dreco aqui tinha mais ó tem mais um aqui mais um aqui deve ter mais alguns tem dreco plástico mas dreco plástico eu acho meio inútil no jogo se você achar um dreco opa nossa como é que ele conseguiu isso? eu acho que eu posso colocar portas aqui em cima né vou colocar portas aqui ó aí eu tenho acesso superior e aí eu posso desconstruir aqui embaixo e construir os pontos de soltura é verdade devia ter colocado isso na blueprint desconstruir pra ter o acesso superior ali as pimentas pouquinho porque aqui embaixo depois que desconstruir não vai ter mais o acesso eu pôr aqui estruturas fica mais rápido deixa o botão do meu mouse tá falhando aí beleza vamos lá vamos lá vamos lá não para não começar a escovar dreco nesse episódio ainda confinado só destruir aí que você não tá mais destruir aqui na verdade né esses dois blocos umas portas aqui de amalguma de ouro aqui não precisa pronto assim é melhor daí aqui eu consigo colocar três blocos também consigo trazer pra cá o que? os foritos tá? esse layout é que você pode adaptar ele pra pip pintar pros pips plantarem e eu acho que eles vão conseguir construir a parte superior ali eles vão construir esse bloco aqui pra eles fazerem a parte de cima aqui eles conseguiram aqui também beleza agora tem acesso superior pra cá pra cá em prioridade 9 por enquanto não é solo cultivável é agricultura né agricultura fosforito e eu vou ter que desconstruir as estações porque eu tenho que fazer a torneirinha esvaziador de garrafa preciso colocar um líquido ali dentro um desse um carregador um carregador de fora aqui é ficar livre né pra você fazer do jeito que você quiser né eu por exemplo vou tirar daqui faltou só energia aí acelera deixa eu colocar aqui já a torneirinha e colocar já os sensores sensores não pontos de soltura acho que deu uma bugada aqui porque se não tem o mas como é que é aqui é um estábulo se eu desconstruir a estação de beleza pet aquela primeira sala lá bugou aqui é ovo de dreco nossa eu tenho vários ovos de mucura diferentes já tem que fazer os estábulos das mucuras novas também ó tem ovo de dreco já disponível incubar prioridade 9 ele vai funcionar só 10% isso aqui não precisa nem funcionar pra falar a verdade tá o isso aqui é pra sempre ter um dreco aqui dentro né disponível né essa incubadora aqui essa é a realidade pra ter sempre um dreco disponível como a maior parte do tempo a porta vai estar fechada ela só abre pra pra quando tiver a quantidade de dreco mais alta né aqui dentro já trazer o dreco pra cá né é máximo 8 tá o estábulo aqui tem o tamanho máximo tá agora desbugou aqui bugou aqui ó tem 96 blocos é aqui ele tá contando com essa parte de cima aqui se eles finalizassem isso aqui me ajudava né chegou a água aqui já joga uma nape ta que o petróleo bruto tanto faz petróleo bruto é melhor porque ele é mais pesado né a nape ta ela 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 é um pouco mais leve é que assim é melhor você colocar o líquido mais pesado que você tiver porque se caso pingar outro líquido pra não atrapalhar você aqui mas eu vou pôr é que tem petróleo bruto aqui perto eu vou colocar petróleo bruto o napta tá lá longe eu tenho que inverter isso aqui agora né é só um fiozinho de petróleo só ah legal não tem o petróleo engarrapado ok vai napta então já copia pra cá traz napta pra cá também napta pra cá napta pra cá toma cuidado pra não pôr muito aqui é fosforito agricultura fosforito prioridade 9 aqui prioridade 8 aqui nossa que demora pra trazê-lo ok você já pode descontruir 71 kg caramba caiu muito sai da frente duplicante eu não consigo clicar na torneira e aí e aí e aí Tchau. Bom, beleza. É isso aí. Deixa eu ver agora o que falta aqui. Já tem água aqui em cima, né? Já tem água aqui. Já tem duas pimentas aqui pra ser plantada. Eu vou plantar mais uma em cada. Vou plantar uma só em cada. E eu preciso jogar hidrogênio aqui. Ah, lembrei porque não pode ter a porta. Por causa do hidrogênio. Se tiver a porta, ela tem que ser aqui, ó. Precisa do hidrogênio pra crescer as escamas, pô. O correto aqui seria ter mais isso aqui, ó. Seria a passagem interior dos duplicantes. E aqui seria o local onde eles passariam aí. O hidrogênio vem pra cá, ó. Tinha esquecido do hidrogênio. Como é que vai crescer as escamas, pô. Aqui tá pronto. Só trazer pra cá dreco e drequinho, né? Criatura. Prioridade 9. Dreco e drequinho. Ok, vamos lá na base buscar esses bichos. Acho que esses aqui são as últimas... As últimas unidades. Laçar. Laçar. E laçar. Tá vendo que eles estão novos ainda. 32 ciclos. Tem mais? Tem plástico aqui, mas se dane, né? O dreco plástico. É, basicamente é isso. Deixa eu ver como é que tá as prioridades aqui de pecuária. Ah, tá aqui a galera da pecuária. Então, deixa eu diminuir aqui o construir deles. Pecuária, pecuária. Pecuária, ok. Erickson Juan, pecuária. Matheus Garcia, pecuária. Leonildo, pecuária. Tá tudo certo. É eles mesmos. Saída direto pra cá. Aqui eles vêm e alimentam tudo. Só que aqui é o seguinte. Aqui é configurado. Um é pra carne. E o outro é pros ovos. Né? A prioridade é mais alta na incubadora. E a prioridade é mais baixa no carregador de transporte. E eu tenho que trazer pra cá hidrogênio. Passa hidrogênio aqui. Passa hidrogênio aqui, ó. Esse tubo aqui passa hidrogênio. Então, o que que eu vou fazer? Fechar aqui de volta. E aqui eu vou fazer o seguinte. Pressão aqui. Tá em 10 quilos. Como é que eu faço aqui? Se eu colocar a saída de 20 quilos. Eu vou ter que ficar prestando atenção. Mas de qualquer maneira não tem jeito. Eu ia ter que jogar hidrogênio aqui. Eu posso trazer com garrafa também pra cá. E é pouco hidrogênio só que precisa aqui. Não precisa de muito, não. Acho que eu vou trazer com garrafa, então. Porque eu acho que até a fumarola lá embaixo ela tá dormente. Não tá vindo hidrogênio, mas ela fica saindo daqui aos poucos. Lá embaixo. É, ela tá dormente. Ela volta em 20 ciclos, né? Não vai demorar muito. Ó, os ovos do Dreco já estão aqui. Só que eles não trouxeram os Drecos, né? Não permitido pela rotina. Eles não trouxeram os Drecos. Depois tem que acertar as prioridades. E tem que colocar aqui... Carregador, ok. Trazer pra cá o fosforito, né? Encher aqui 20 toneladas. Depois eu fico mais tranquilo. Bom, é isso aí. Tá pronto o viveiro. E aí nos próximos episódios a gente vai fazendo mais viveiros pra baixo. Com outras criações. E fazendo as plantações também. Pode ver que minha comida começou a cair. Mas já, já, já ela vai subir de novo. Quando começar a fazer as outras plantações. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.